Bem, estamos aqui pela primeira vez inaugurando uma série de vídeos, vídeos pequenos, alguns vão ser pequenos, outros nem tanto, mas vamos estar inaugurando essa nova forma de comunicação do Divinil com o internauta que acessa o Divinil. E, obviamente, não poderia ser diferente, o nosso foco é político, porque o Divinil tem um viés fortemente político e a gente vai falar sempre sobre política. E começando, nós vamos falar, obviamente, toda terça e toda quinta, nós estamos lá cobrindo a Câmara de Vereadores de Divinópolis. E quero tecer alguns comentários aqui sobre aquela Casa Legislativa. Eu tenho ficado bastante preocupado com a atuação de alguns vereadores, com o posicionamento deles. Isso tem me deixado a SAIS preocupado. E, de outra forma, chega a ser, algumas atuações de alguns vereadores, chega a ser tragicômica. E o último episódio, que merece, assim, um destaque, vários episódios ocorreram com os vereadores. Isso é verdade. Mas, o último foi, que está fechando, assim, mais recentemente, fechando com chave de ouro, essas últimas aparições aí dos vereadores, esses últimos, digamos, pronunciamentos. Que, na verdade, tem uns que não podem nem se caracterizar como pronunciamento. São falas soltas ao léu. Mas, na última sessão, de quinta-feira, dois episódios merecem destaque. Fora outros que já ocorreram. O primeiro foi quando o vereador Periquito, Periquito Beleza, ao ser vaiado em plenário, ele simplesmente inverteu a mão e ameaçou os servidores que estavam no plenário, vigiando a votação do 056, o polêmico projeto que terceiriza os serviços gerais do município, Então, o Sintran resolveu que, numa assembleia, que ia ter plantonistas no plenário, vigiando a votação desse projeto. Só que esses servidores, eles também são eleitores. E quando o Periquito começou a se manifestar, no seu peculiar estilo de pronunciamento, que é sempre agradecer e até mesmo mandar abraços, ele foi vaiado. A surpresa maior é que ele não se fez advogado. Ele ameaçou os servidores, que também são eleitores, como eu já disse, e disse que o voto dele seria proporcional ao tamanho da vaia que ele recebeu. Isso me causou uma estranheza, que um parlamentar, que um edil, se balize na votação de um projeto, se foi vaiado ou não foi vaiado. Quando, na realidade, ele, para votar um projeto, qualquer vereador para votar um projeto, qualquer projeto que seja, ele precisa conhecer a matéria profundamente para poder votar ou sim ou não o projeto. E sempre tema como um foco, o povo, a satisfação dos seus eleitores, de quem o elegeu. E nesse caso do Periquito, ele está com foco tão somente no seu início eleitoral, que é o bairro Planalto. Isso não faz sentido, porque ele é vereador de toda a cidade e não apenas de um único bairro. Isso me causa estranheza quando ele coloca a situação como tão somente o interessasse os eleitores do bairro Planalto. E não é assim. Não existe o voto distrital, municipal, não foi instituído. Então, ele tem que saber que os eleitores estão em toda a cidade. E aí ele sai com essa pélula, que é uma verdadeira pélula, lembrando para os servidores, dizendo, ou melhor, dizendo para os servidores, que ele iria votar o tal projeto, o 056, na mesma proporção com que ele recebeu a vaia no plenário. Isso não existe convicção nenhuma de ordem parlamentar, é uma lástima isso, que ele tenha se pronunciado dessa forma. Aqui vai, assim, a nossa observação com relação a esse deslize, mais um deslize, são vários deslizes que, não só o vereador Periquito, mas outros vereadores cometem, falam, se pronunciam, falam sem medir as consequências. E as consequências podem ser danosas. Danosas, não agora. Agora estão levando a situação, meio que, de qualquer forma. Mas as consequências podem vir em 2016. Então aí tem que pensar bem, porque eu nunca vi inverter a mão e um vereador ameaçar os eleitores. Não importa se eram servidores ou não, mas isso não existe. Então fica aqui o meu recado. Obrigado. Obrigado.